Bom, eu sou Cláudio Machado, sou capixaba do Espírito Santo, sou do núcleo do Barão de Tararé, lá na terra do Espírito Santo e também sou do Partido Comunista do Brasil, sou dirigente estadual. Participando desse quinto encontro de blogueiros, que teve para mim uma importância muito grande, não só para quem está participando, mas para a luta que está sendo travada nesse momento tão importante pela defesa da democracia. Nós tivemos aqui a honra de ter a participação da presidenta Dilma e com a participação da presidenta Dilma nós vimos uma grande mobilização dos mineiros e mineiras que se aglomeraram aqui em frente ao hotel, mais de 40 mil pessoas pedindo a volta de Dilma, fora Temer e em defesa da democracia contra o golpe.